O que há comigo? Eu já devia ter aprendido. Se há um prêmio por julgar mal, já sei que vou ser eleita. Amar não vale o sofrer, não. O verbo amar a razão rejeita. Porque a mentira, ele é terra, é céu, é o ar que você respira. Para nós está na cara, isso não se esconde. Nós sabemos onde sua cabeça está. Amar não sei, não direi isso não. E suspira vai negá-lo. Não o ouvirei, não direi que é paixão. Meu coração não se emenda. Tudo é tão lindo no início. Mas a razão de se contenha. Se não quiser ir pro sacrifício. A ficar me dando essa sensação etérea, já estão notando. E você está e relaxa a mão na boca. E já não oculta que isso é, é, é amor. Não dá, não lê, não direi isso não. Não vai fugir, seu sorrir é paixão. Eu não topei, não direi que é paixão. Chegou muito ruim, seu sorrir é paixão. Chegou muito ruim, seu sorrir é paixão. Não direi, não direi. Ela não direi, ela não direi. Chegou muito ruim, seu sorrir é paixão. Em alta voz, não direi que é paixão. Chegou muito ruim, seu sorrir é paixão. Chegou muito ruim, seu sorrir é paixão. Chegou muito ruim, seu sorrir é paixão.